Estamos de volta, agora sim, vamos lá bater um papo com o André Massaro, ele canalista de carteira de investidores. Então, André, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Boa tarde, André. Eu que agradeço o convite e a confiança. André, vamos lá começar falando desse setor de varejo, né? Nesse caso, quero começar falando contigo sobre o assunto da semana, que foi o da dona da Magazine Luiza, dona Luiza Trajano, né? Que fez esse vídeo aí, chamando os clientes para poder comprar mais na empresa. Ela falou também sobre um crédito pré-aprovado. Isso causou uma grande repercussão, claro, nas redes sociais, ainda tem causado. Eu queria entender, na sua opinião, você acredita que isso foi marketing ou desespero? Talvez as duas coisas, né? Mas eu apostaria mais em marketing do que desespero. Então, marketing, eu acho que deu certo, porque todo mundo está falando de Magalu, né? É, eu aposto mais em marketing do que em desespero, né? Porque, de qualquer forma, assim, a situação do varejo como um todo é muito ruim, né? Não só no... Empresas assim como Magazine Luiza, Via, entre outras, estão sofrendo em particular porque tem uma grande dependência de bens duráveis. Mas até empresas, assim, de bens de consumo mesmo, né? Supermercado, esse tipo de coisa, também estão reportando problemas aí, quer dizer, dizendo que estão vendendo menos de alguns produtos. Quer dizer, as pessoas realmente estão apertando aí o consumo, né? Estão dando uma segurada no consumo. Então, assim, existe um componente de desespero, mas eu acho que existe um componente maior de marketing aí. Talvez naquela história, assim, de tentar mostrar um pouco de fragilidade, mostrar um pouco o lado humano, né? É um pouco estranho, né? Obviamente, falar, assim, um carnezinho gostoso, eu acho que isso pegou mal, assim, principalmente num mundo onde cada vez mais se fala de educação financeira, né? Mas tudo bem, aparentemente, como você mesmo comentou, deve ter dado certo, né? Porque gerou buzz, isso indiscutivelmente. E, André, tirando aí a parte da repercussão aí do vídeo, né? Bastante divulgado, inclusive, né? Como que você vê essa concessão de crédito no setor de varejo? Sim. É importante, né, para tentar fazer reativar a economia quando a gente olha pelo lado das empresas, pelo lado corporativo. Do ponto de vista das pessoas, fica uma situação um pouco complicada, quer dizer, as pessoas deveriam, nesse momento, estar pensando em adotar, assim, uma disciplina fiscal pessoal, quer dizer, realmente parar de gastar, né? Porque nós estamos aí com diversos problemas, inflação corroendo o orçamento das pessoas. E uma coisa interessante é assim, quando pessoas, e aí eu me incluo nisso, né? Quando falam, assim, que as pessoas deveriam ser mais cuidadosas com os gastos, tomar mais cuidado, fechar um pouco a torneira, imediatamente, né, às vezes vem uma argumentação que fala assim, olha, mas se todo mundo seguir esse caminho, aí a economia trava mesmo, né? Quer dizer, se todo mundo parar de gastar, aí que a economia vai parar de vez. Eu concordo, se todo mundo parar de gastar, nós vamos ter um problema. Mas, assim, alguém tem que ser o primeiro a sair gastando para tentar fazer aí a boa vontade de fazer a economia pegar no tranco. Esse alguém não serei eu e espero que não seja você que está aí assistindo, né? Quer dizer, de ser o famoso bucha de canhão, né? Quer dizer, aquela pessoa que vai na linha de frente ali para pagar para ver, né? Então, assim, eu vou lá, quer dizer, a pessoa está, às vezes, com problema, está desempregada, está sem renda, etc., né? Ou é renda comprometida por conta da inflação, mas resolve fazer assim, vou dar a minha contribuição para o mundo, para a economia, porque se todo mundo adotar essa atitude, a economia para de ver. Beleza, alguém tem que ser o primeiro, tá? Eu é que não serei, né? E, novamente, assim, as pessoas com quem eu falo, que às vezes me pedem algum tipo de orientação, eu falo assim, é importante, mas não seja você o primeiro. É mais ou menos que nem fazer um tratamento médico experimental. É muito bacana que alguém esteja disposto a fazer, mas eu não. Massaro, você falou sobre essa questão aí dos vários fatores que a gente tem nesse cenário econômico que acabam, que poderiam desfavorecer o setor, mas o que a gente tem visto nessas últimas semanas são altas até repetitivas, se a gente parar para pensar que o varejo, junto com o setor tecnologia também, vem sofrendo bastante desde o início da pandemia. Então, quando a gente olha hoje, e hoje não é o primeiro dia, a gente tem, por exemplo, Via, Magazine Luiza, Pets, Alpa 4, Alpa Gatas, Grupo Soma, enfim, o setor como um todo em alta. O que poderia estar favorecendo, então, esse setor de varejo? Justamente porque a gente tem esse cenário de inflação, o cenário de juros, que não é favorável, tudo bem que a gente tem temporada de balanços vindo por aí, mas você acha que isso poderia ser o suficiente para poder estar impactando, assim, para que a gente comece a ver altas do setor? Ou, de repente, seria só um rotation mesmo, uma rotação aí, investidores procurando oportunidades? Uma coisa que precisa ser considerada é que, assim, praticamente todos os setores, no Brasil em particular, estão exageradamente deprimidos. Então, assim, o Brasil vem sendo vítima, entre aspas, bem grande, nesse último tempo, de um movimento generalizado de aversão ao risco, que vem acontecendo no mundo todo, mas, obviamente, isso afeta, em particular, economias emergentes, como o Brasil. Então, assim, a gente tem uma aversão ao risco generalizada, e quando se tem uma aversão ao risco generalizada, as correlações entre as ações, elas tendem a ficar meio próximas. Então, quando cai, cai todo mundo. Quer dizer, quando existe um pânico, quando existe um medo generalizado no mercado, o pessoal não olha muito para o setor, não olha muito para a empresa. Então, cai tudo ao mesmo tempo, quer dizer, quedas bastante exageradas. No varejo, a gente até pode argumentar que tiveram aí algumas quedas um pouco exageradas. A gente viu em algumas empresas, e o próprio caso do Magazine Luiza, via lojas americanas, outras, independentemente, assim, de questão de gestão, da saúde financeira, mas quedas que vão entre o ponto máximo, ali em meados de 2020, até o ponto mínimo mais recente, chegando aí na ordem de 60%, 70%, 80%. Então, realmente, é bastante coisa, até um... A gente pode até dizer, assim, que haveria a possibilidade de uma alta, e até para um movimento de retorno às médias. Mas, assim, o segmento de varejo está ruim, isso é notório, é afetado pela inflação. Quando a gente fala, por exemplo, dessas empresas todas que fizeram essa aposta em e-commerce, por exemplo, tem o ponto de que, assim, é um segmento altamente vulnerável, é um segmento em que entra gente nova o tempo inteiro, e às vezes gente nova grande, né? Quer dizer, falando aí, sei lá, de uma Amazon da vida, falando aí dos gigantes asiáticos, do e-commerce, etc., e que se depositou muita expectativa. Então, ali em 2020, no pico da fase aguda da pandemia, muita gente depositou expectativas aí nos varejistas, falando, não, porque o e-commerce, né? Principalmente quando todo mundo estava migrando para isso. Então, houve uma certa inflação nesse período. Parte desse movimento é desfazer um pouco dessas expectativas exageradas. E outra parte desse movimento é realmente, assim, é fruto de inflação, de recessão, etc. Mas, assim, por conta dessa enorme depressão nos preços, pode ser plausível, é razoável, que tem aí um repique, um rali, como se diz no jargão, né? De recuperação de preço, que pode não levar o preço até onde estava, mas pode dar uma considerável aliviada aí, sem que isso necessariamente disfarça o cenário ruim. André, ainda nessa questão aí que a gente falava sobre Magazine Luiza, em relação do incentivo aí à compra, com essa relação que você fez com a economia, a gente tem um público aí, se a gente considerar, mais de classe aí média para baixo, né? Aí você falou, eu não vou ser primeiro, espero que você também não seja o primeiro. Como é que fica na situação em relação a um varejo, assim, de mais, com uma classe mais desfavorecida, né? Que a pessoa normalmente já está endividada. Daí fica até um pouco mais difícil aí esse papel aí para a empresa, né? Digamos assim. E o risco, né? Porque a empresa vai simplesmente dar um crédito assim, sem fazer nenhum tipo de análise, né? Exato, exatamente. O risco de inadimplência disso, eu acredito que seja gigante, né? É uma aposta, né? É uma aposta. Existe uma escola de pensamento, assim, informal, empírica, né? Que vem desde a época das Casas Bahia e lá do patriarca, lá o Samuel Klein, né? Que ele costumava dizer, assim, que os índices de inadimplência deles eram baixos e especialmente aqueles que vinham da classe mais, assim, classe C, classe D, quer dizer, os estratos um pouco mais baixos ali do espectro social. Tudo bem, a gente não sabe também até que ponto isso é uma coisa empírica que ele observava ou se isso é verdade. Mas, de qualquer forma, assim, pode-se estar fazendo uma aposta nisso, né? Quer dizer, num certo medo que o pessoal de classe um pouco mais baixa tem de perder o crédito de vez, porque aí eles ficam mesmo sem fluxo de caixa. Ou pode ser uma aposta mesmo, né? Aí entra um pouco o componente de desespero que a gente estava falando antes. Mas, seja como for, né? Quer dizer, isso certamente, se por um lado pode contribuir para, quem sabe, fazer as vendas pegarem um pouco no tranco, isso pode gerar problemas de outro lado, né? Quer dizer, aumentando a inadimplência, aumentando, né? Aumenta a inadimplência para a empresa. Então, isso é uma coisa até que pode ser questionada do ponto de vista do acionista, né? O acionista pode chegar e questionar uma empresa como o Magazine Luiza da Vida e falar assim, ó, vocês fizeram algum estudo, alguma coisa, para chegar à conclusão de que afrouxar crédito desse jeito vai trazer benefício ao acionista? Isso é algo até que pode ser questionado. E também tem a questão social, né? Hoje se fala tanto em ESG, né? Em fatores aí ambientais, sociais, de governança, etc. e tal. Então, do ponto de vista ESG, também fica um pouco questionável aí quando as pessoas começam, quando começa a se facilitar crédito de uma forma que é, que se torna insustentável para quem está tomando esse crédito. Então, tem muito ponto de interrogação aí. Bom, além do setor de varejo, né? Como até comentei, um outro setor bem sensível aos juros que tem se destacado, até hoje, inclusive, aqui com o LocalWeb, olha só, quase 17% de alta agora, né? Justamente esse setor de tecnologia. Seria só temporada de resultados também nesse caso? Ou se acredita que pode ter também uma influência dessa alta que a gente tem visto da Bolsa de Tecnologia lá dos Estados Unidos? Como que você avalia esse setor de tecnologia, ô Massaro? O setor de tecnologia também é um setor que sofreu um excesso de expectativas, né? Novamente, assim, na fase aguda da pandemia, muitas apostas, assim, falando, ó, agora o mundo mudou, se transformou completamente, agora é home office, etc. e tal, né? Então, houve essa inflação aí dentro do setor de tecnologia que também, no médio prazo, acabou decepcionando, que nem aconteceu com o varejo, né? Nas grandes empresas de tecnologia, em especial aos americanos, a gente também tem visto quedas aí, mais ou menos de 2020 para cá, dos seus pontos máximos, para as mínimas aí, na magnitude de 60%, 70%, 80%, às vezes 90%, né? Mas ontem aconteceu uma coisa bastante interessante, né? Que teve a divulgação de balanço da Netflix, e que trouxeram números ruins, porém menos ruins do que o esperado. E isso levou as ações da Netflix a terem uma alta no aftermarket ontem, e chegou aí a passar de 10% durante o aftermarket, mas no fechamento do aftermarket foi de 7%. Isso é uma coisa muito significativa, porque nesse clima de aversão ao risco que a gente vem vivendo nos últimos dias, nas últimas semanas, quer dizer, qualquer motivo, se alguém mencionasse assim a palavra inflação, recessão, já gerava um ataque de pânico. Então, ontem, ver que uma empresa se recuperou porque ela teve resultados ruins, porém menos ruins, isso é talvez uma evidência de que um pouco de otimismo pode estar voltando ao mercado, e que talvez a gente esteja chegando, achando aí próximo do fundo do poço. Eu sei que tem bastante gente falando não só do setor de tecnologia, mas do mercado como um todo, falando, olha, o fundo do poço ainda não é aqui, vem mais para baixo, etc. Mas pode ser, quer dizer, se a gente for considerar assim, sentimento, a percepção de investidores, principalmente com a questão aí da Netflix, quer dizer, pode ser que um pouco de otimismo esteja voltando. Aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira não tem uma grande representatividade do setor de tecnologia, nós temos aí algumas poucas empresas que, assim, não são muito significativas. Mas de qualquer forma, se houver um retorno do otimismo no setor lá fora, isso inevitavelmente se replete aqui dentro. Vamos falar então aí do setor de farmácias, porque o Credi Suisse acabou elevando o preço-alvo das ações de Ipera de R$ 44,00 para R$ 50,00 e as perspectivas de lucro também por ação para esse ano foi de R$ 2,12 para R$ 2,57, isso para o banco, né? A companhia informou também a aprovação da emissão de debêntures, décima terceira emissão de debêntures simples, no valor de R$ 750 milhões. O mercado, logo ali, apareceu responder bem a essas notícias, o papel chegou a subir bastante, mas hoje vem liderando perdas. Seria só um movimento de realização, na tua opinião? Como que você tem olhado para a Ipera? Então, o setor, ele é essencialmente um setor de varejo, como o outro qualquer, obviamente, que tem uma diferença fundamental aí, que é a baixa elasticidade, né? Como a gente está falando de remédios, né? Que estamos falando aí de, às vezes, coisas de grande necessidade, né? Que são insensíveis aí à oscilação de preço. Mas, assim, nem só disso vivem as farmácias, tá? Hoje, grande parte da receita das farmácias acaba sendo de itens que são itens que são sacrificados sem dó, né? Em cenários, assim, de alta inflação e de perda de renda. Então, basicamente, talvez, assim, numa escala menor, aquilo que afeta o setor de varejo afeta o setor de farmácias também. Entendi. E, para o setor, falando no setor de varejo como um todo, a gente já falou, né? Enfim, Magazine Luiza, tal, setor de farmácia, você acredita que o supermercadista também cumpre essa mesma previsão? Sim, sim. Até no começo da nossa conversa, assim, havia mencionado supermercado, né? Que eu tenho, eu tenho ouvido, né? Aí já não é nenhuma coisa, extrapola um pouco a questão da análise financeira, né? Mas até de conhecidos aí que trabalham no setor de varejo, até de empresas de capital fechado, que estão reportando quedas de vendas de alguns produtos, quer dizer, parece que alguns setores, algumas linhas de produtos, os grandes varejistas do supermercado já estão chegando no limite daquilo que eles conseguem repassar preço para o consumidor. Porque varejo, né? Até às vezes a gente fala assim, ó, varejo é um segmento interessante, defensivo contra a inflação, porque você consegue repassar os custos da inflação para o consumidor. Você consegue, mas existe um limite para isso, né? As pessoas têm um limite de absorção desse custo e pode ser que a gente já esteja chegando próximo dele. Vamos falar um pouquinho sobre Petrobras também, mas não dá para poder a gente deixar de lado essa questão dessa redução, né? Do preço aí do combustível pela Petrobras, anunciado pela Petrobras. Queria entender se do teu ponto de vista isso teve algum viés político na sua opinião. Ontem a gente conversou aqui com o presidente da Abicom, né? O Sérgio Araújo, ele falou que realmente tecnicamente tem um espaço para isso, mas ele acreditava que sim, ainda teria ali algum viés político. Primeiro, começando por essa situação, você acredita que pode ter tido algum viés político? Porque em contrapartida a gente tem visto uma volatilidade no petróleo com o barril agora voltando 106 dólares, ou seja, não está mais como a gente viu na semana passada, 97 dólares. É, eu não tenho nenhuma dúvida de que há um viés político, porque assim, eu nunca vi uma empresa baixar o preço do seu produto assim, de boa vontade da sua própria iniciativa se houver a opção de não fazer isso. Então, fora que existe uma reconhecida defasagem agora de preço de combustível no Brasil em relação ao que está fora. Então, em circunstâncias normais, o caminho de menor resistência seria subir ainda mais para equiparar aquilo que é praticado fora do Brasil. Então, assim, é que há viés político, eu acho que não há nenhuma dúvida. A questão é saber se isso vai ser efetivo. Então, por exemplo, tem gente aí, agentes econômicos, analistas, assim, que já estão projetando um impacto significativo positivo dessa redução de preço de combustível nos índices de inflação. Se isso acontecer, se essa redução de fato se verificar, aí a gente pode até pensar, falar assim, houve aí uma, a mão pesada do governo aí, talvez interferindo na Petrobras, mas pelo menos foi por um bom motivo e o resultado veio. O problema é quando a gente tem atitudes aí que geram questionamentos de governança numa grande empresa, supostamente para tentar aliviar a inflação e não alivia. E a gente fica com o pior de dois mundos. André, mudando um pouco de assunto, queria falar um pouco com você sobre questão de inflação lá na Europa, porque a gente teve um dado divulgado aí da inflação especificamente no Reino Unido que atingiu um recorde de 40 anos agora em junho, aumento de preços de alimentos, combustíveis também na pauta do custo de vida da população. Esse relatório que foi publicado hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais que mostra que o índice de preços ao consumo subiu agora em junho para 9,4% em relação ao ano anterior. Ante 9,1% no índice de maio. Segundo o Banco da Inglaterra, a inflação pode subir para mais de 11% até o final do ano. Então, agravada segundo o relatório pela guerra na Ucrânia, pelo aumento também dos preços do gás por um mercado de trabalho mais tenso. Então, você concorda com essa perspectiva que a gente tem do Escritório de Estatísticas Nacionais? Sim. Uma coisa que é importante chamar a atenção é que esse número que veio da Inglaterra está em grande parte consistente com o número que vem da zona do euro. A zona do euro fez a divulgação agora na terça-feira que foi, agora eu não lembro de memória, mas se eu não me engano foi 8,6% de inflação e inclusive a decisão econômica da semana, o que o mercado todo está esperando é a decisão de juros do Banco Central Europeu que vem amanhã às 9h15 da manhã horário brasileiro. O Banco Central da Inglaterra já antecipou esse movimento, quer dizer, já começou aí os aumentos de juros. mas assim, a gente nunca pode descartar a hipótese dessa inflação inclusive nas economias desenvolvidas de ir para dois dígitos. Neste momento as evidências que a gente tem percepções inclusive de agentes econômicos lá fora são de que a gente estaria chegando talvez num pico da inflação, quer dizer, talvez a gente tenha chegado no ponto máximo a inflação começa a aliviar daqui para frente, tanto que nos Estados Unidos e Europa a preocupação agora está começando a deixar de ser a inflação para passar a ser com recessão. Então já fica aquela preocupação de que se vier uma recessão pode ter efeitos piores que a inflação e até em alguns círculos aí já se comenta por exemplo aumentos dos Estados Unidos etc. pode até ser que em algum momento isso volte para trás caso venha uma recessão forte. Então vamos dizer assim existe é plausível ir para uma inflação de dois dígitos num cenário em que uma possível recessão está batendo na porta o combustível para fazer com que a inflação rompa essa barreira antes da pandemia alguém que falasse em inflação de dois dígitos na Europa provavelmente o próximo de 10% da Europa provavelmente seria questionado aí das suas faculdades mentais e aconteceu Massaro quero muito agradecer a tua participação aqui conosco é sempre muito bom bater esse papo aqui contigo espero contar mais vezes aqui com a sua presença na nossa programação nesse fechamento do mercado obrigado valeu André eu que agradeço o convite e até a próxima